Diagnóstico. Ciência. Tecnologia. Sabedoria. Dedicação. Pesquisa. Tratamento. Medical TV. A vida e a medicina. Bom, hoje vamos falar sobre menopausa. Menopausa é o momento da vida da mulher em que param as menstruações. As menstruações vão parar por quê? Porque durante toda a vida em que a mulher tem a menstruação, ela vem porque ocorre a ovulação. Uma vez que ocorre a ovulação, se não ocorrer a gravidez, naturalmente a mulher vai menstruar. Quando ela nasce, ela nasce com um número que já é pré-estabelecido de folículos, de óvulos. Esses óvulos são os que vão durante toda a vida reprodutiva ovular e tem a chance de serem fertilizados pelo espermatozoide e com isso vir a gravidez. Na menopausa o que ocorre é uma diminuição drástica da quantidade desses folículos. Eles vão se esgotando com o passar da vida reprodutiva da mulher, até que chega um momento em que eles não estão mais aptos a serem fertilizados. No Brasil, a média, a idade em geral em que a menopausa ocorre é em torno dos 50 anos. Mas nós sabemos que já há 10 anos antes disso, o número de óvulos já está bastante reduzido e a chance da mulher engravidar naturalmente começa a diminuir drasticamente. Os primeiros sintomas foram assim calorão, calorzinho, calorzinho, que depois virou calorão. E o bom disso tudo é que começou a parar a menstruação também, que eu acho que a glória da menopausa é não menstruar mais. Então a menopausa é um tema de extrema importância, já que todas as mulheres passam por ela, por essa fase. Normalmente acontece em média aos 51 anos de idade. Mais ou menos umas 5% das mulheres pode acontecer aos 55 ou um pouco depois, e outros 5% aos 45 anos em média também. O que é a menopausa? A menopausa é a diminuição da produção de um hormônio, um dos diversos hormônios que se chama estrogênio. O ovário, que é um órgão feminino, diminui a produção desse hormônio. E é a queda desse hormônio que causa todos os sintomas nas mulheres pós-menopáusicas. A gente vê a diversidade da idade da menopausa nos diferentes países. Existem países, a exemplo do México, onde a idade média da menopausa é 44 anos. Em contrapartida, numa idade mais avançada, nós temos a Holanda e os Estados Unidos, em que a menopausa é aos 51 anos. A mulher, quando nasce, ela nasce com o ovário dela, com cerca de 1 milhão a 2 milhões de folículos, óvulos e sementinhas, que em torno da sua vida, ela vai queimá-los muito. Então, o que acontece? Quando ela começa a entrar na menarca, que seria a primeira menstruação, o ovário vai produzir os hormônios através desses folículos. Então, existe assim, na primeira menstruação, existe uma queima muito grande de óvulos. É como se a gente tivesse, assim, que talvez exemplificar, tipo de uma panela com pipoca. Nós queimamos algumas pipocas no fundo e algumas saem boas. A menopausa se relaciona a um, é uma data, e se relaciona a um ano de ausência de menstruação. Então, é a parada da menstruação durante um ano. Ela está inserida dentro do climatério, que segundo a Organização Mundial da Saúde, o climatério é um período que vai dos 40 aos 65 anos. Então, é desde o final do menacme, que é a fase reprodutiva da mulher, até o início da senilidade. Quando a mulher nasce, já está pré-determinado o momento em que esta mulher vai entrar na menopausa. E isso vai depender de uma série de fatores, dentre eles, a quantidade de folículos com que ela nasceu. Uma vez em que os folículos vão se extinguindo, automaticamente a quantidade de hormônios também vai diminuindo. Existe um hormônio na hipófise, que é uma glândula que tem no cérebro, que ele estimula o ovário a produzir, a desenvolver os folículos naquele determinado mês. O folículo que vai ovular, ele é desenvolvido naquele mês por causa deste hormônio que é liberado por esta glândula lá no cérebro. Uma vez em que o ovário começa a ter falência, ou seja, começa a não ter um número grande de óvulos, de folículos, este hormônio, o cérebro vai entender isso como sendo uma falência do ovário e vai tentar enviar mais hormônio para que o aumento desse hormônio estimule mais o ovário. Se o ovário não tem mais óvulos, isso não vai adiantar. Então vai aumentar esse hormônio que se chama FSH e é o hormônio que nós pedimos para poder detectar se realmente esta mulher está na menopausa. Então uma vez em que o FSH é muito alto, significa que o ovário não consegue mais produzir os óvulos que deveria. Então para a realização dos exames que são necessários para o diagnóstico de se a mulher está entrando na menopausa, a pessoa se encaminha então para o laboratório com a requisição de seu médico. É feito o cadastro da pessoa no laboratório através de uma etiqueta de código de barra, onde consta então o nome completo, o número dessa pessoa no sistema do laboratório e os exames que o médico está solicitando. Com esses dados a pessoa se encaminha para a coleta, a coletadora retira sangue, são exames de sangue, né? Se utiliza soro, mas então é necessário uma punção venosa para a coleta de sangue. Esse tubo onde fica a amostra do paciente também é identificado com código de barra para ter toda a segurança então de rastreabilidade, né? Porque vai ficar registrado a hora e a data dessa coleta no laboratório. A amostra no tubo, ela vai para o setor técnico, que é o setor de imunologia. Esse setor consta então com três equipamentos, né? De última geração, tem o Imulite 2000, o Adva Centauro e o Axi, que são os equipamentos que realizam então dosagens hormonais necessárias então para o diagnóstico então da menopausa. Como isso tudo vai acontecendo durante o fim do período fértil, a mulher chega em consultório geralmente e dá com sintomas. Quais os sintomas principais? Os principais sintomas são assim, ciclos ficam irregulares. Cada vez ficam às vezes mais longos, em vez de ficar cada mês menstruada, ela fica dois meses, três meses, 45 dias. Dentro de um período, às vezes encurta o período do ciclo, fica cada 23, 22 dias, então ela pode encurtar o ciclo até que cesse. Então nesse período que a mulher está com a transição de menstruação mais longa, mais curta, com certos sintomas, nós podemos dosar os seus hormônios também. Então nós podemos ir pedir uns exames de laboratório, que seria o hormônio do FSH. É aquele hormônio que eu falei lá da hipófise, que começa a trabalhar em cima do ovário para que tente que ele funcione. Então ele fica elevado na menopausa. É característica, o FSH vai elevar. E podemos dosar o estradiol que vai baixar, que é o estrogênio. O ovário que é o responsável, aqui nós podemos até ver o exemplo, nós temos o útero, de cada lado do útero nós temos o ovário, que ele tem mais ou menos de 3 a 4 centímetros de tamanho. Então ele é o responsável por esses folículos, esses óvulos aqui. Quando existe a parada, a queima desses óvulos todos, existiu a parada de uma fábrica, existe a parada da produção dos hormônios. Principalmente do estrogênio, que a mulher vai se ressentir muito durante a menopausa. Quando o ovário para de produzir, de liberar esses óvulos, os hormônios estrogênio e progesterona baixam. E a baixa destes hormônios é que faz com que a mulher, então, comece a ter os sintomas da menopausa. E o que são esses sintomas? A baixa do estrogênio, principalmente, faz com que a mulher comece a ter calorões, que são aqueles, um calor abrupto, que a mulher sente sem nenhum outro motivo. Então os calorões, que nós chamamos de fogachos, vêm por causa da baixa desse hormônio. Além disso, com o passar do tempo, sem a quantidade de estrogênio natural da mulher, ela também vai começar a ter o quê? Vai começar a sentir secura, né? A pele fica mais seca, começa a sentir até secura também, no momento da relação, começa a ter dor, por causa da baixa desse hormônio, que é o estrogênio. Outra coisa que a gente nota bastante, que é uma queixa comum no nosso consultório dos endocrinologistas, o que que é? Mudanças de humor, palpitações, alteração de pele, de cabelo, isso tanto pode acontecer pela menopausa, pela queda do estrogênio, quanto também por problemas da tireoide, que é outra glândula que fica localizada aqui no pescoço. Então isso também tem que ser diferenciado, né? Então sempre que vem uma mulher aqui, pra gente ver com essas queixas, é dosado o TSH, que é um teste pra gente ver se tem problema ou não da tireoide. Então prestar bastante atenção, porque os sintomas podem se confundir. Mas nós, médicos, então nós temos que contribuir com os sintomas e ajudar as pacientes a cursarem bem essa fase. Já aqui, cada vez mais, nós temos pacientes octogenárias e pacientes com uma longevidade maior. Se elas tratarem bem esse período, elas terão também uma pós-menopausa com maior qualidade. Então um dos sintomas característicos da menopausa seria aqueles fogachos, que são um calor forte que vem do tórax pra cima, fração de segundos daquele calor e logo em seguida ela vem uma sudorese intensa. Umas mulheres têm mais, outras têm menos esses sintomas. Tem mulheres que passam desapercebido os sintomas e não sentem praticamente. Outras têm muito fortes esses sintomas. Eu entrei na menopausa faz um ano e meio, mais ou menos. Eu não engordei, não tive calorões. Me sinto, assim, super igual a antes, exceto o cabelo um pouco mais seco. Mas eu sempre tive uma alimentação saudável. Exercícios eu não faço atualmente. Eu não como carne há mais de 10 anos. Me sinto super bem, assim. Eu fui ao médico, ela me perguntou se eu tinha alguns sintomas, eu disse que não, então ela achou que eu não precisaria fazer reposição hormonal. Então a mulher, quando ela já está no período de menopausa, ela não mais consegue produzir óvulos, ou seja, ela não tem mais a capacidade de gerar uma criança com seus próprios óvulos a partir daí. Por outro lado, como é que ela pode ter filhos? A primeira possibilidade é, se no passado, se antes dela chegar na menopausa e estar na menopausa, ela congelou os seus óvulos, ela pode muito bem ter o filho com o seu próprio material genético, com o seu próprio material biológico, que é aquele óvulo congelado. Então essa é uma das maneiras que existem hoje para preservar a fertilidade. Como é que se preserva? Congelando esse material biológico, que são os óvulos, antes de chegar na menopausa. Então a mulher aí pelos 35, 36, 37, 40 anos, quando ela vê que, olha, não sabe se quer ter filhos ou não quer ter filhos, ou ainda não tem a prole totalmente estabelecida, ou ainda não tem um parceiro fixo, daqui a pouco ela pensa, olha, daqui um pouquinho lá na frente talvez eu queira ter filhos. O que é recomendado? Ela pegar e guardar esses óvulos para que no futuro, se houver necessidade, se houver a vontade dela em querer gerar uma criança, ela pode utilizar esses óvulos, esses óvulos que foram então criopreservados. A segunda maneira que existe para a mulher que não criou e preservou esses óvulos antes de chegar na menopausa é utilizar óvulos de uma outra pessoa, de uma doadora de óvulos. Ao contrário que gerou toda essa polêmica na novela, como é que funciona então o programa de doação de óvulos? No Brasil ele está estabelecido, pode ser feito, sem dúvida nenhuma. O Conselho Federal de Medicina, a Anvisa, deixa esse procedimento, é um procedimento legal aqui no Brasil, o que acontece é que ela pode pegar um óvulo de uma outra pessoa desde que exista anonimato e exista o interesse daquela pessoa em doar os seus próprios óvulos. E aí essa outra pessoa, essa receptora de óvulos, essa mulher que está na menopausa, então ela pode muito bem gerar um óvulo, gerar uma criança, melhor dizendo, com o óvulo de uma outra pessoa. Essa pessoa que está recebendo os óvulos, em primeiro lugar, sabe que aquela criança gerada não é do seu material genético, é do material genético proveniente da pessoa que doou os óvulos. Mas ela pode muito bem gestar, ter essa gestação, gerar essa criança dentro do útero dela com o espermatozoide do marido dela, ou seja, vai ter uma criança que vai ser gerada no útero, mas não do seu próprio material genético, mas do material genético do marido, ou seja, acaba sendo o filho dela. Uma pessoa chega numa clínica de reprodução, eu quero doar os óvulos, ela vai ter que saber que ela vai ter que sofrer um procedimento de anestesia, um processo de indução da ovulação com medicamentos que são injeções, e ela tem que ter, então, alguma dificuldade para gerar, para poder, então, para gerar uma criança, ou seja, ou ela tem uma obsessão de trompas, ou o marido não tem espermatozoide, ou não consegue engravidar, para que ela produza óvulos, e, então, esses óvulos excedentes, ela poder doar espontaneamente esses óvulos. Com relação aos riscos de uma gravidez após, quando ela está na menopausa, sem dúvida nenhuma, quanto maior passa o tempo, maior é a chance de vir uma criança, não com alteração genética, porque os óvulos, se foram congelados e utilizados dessa própria pessoa, ou, então, se utilizaram óvulos de uma doadora, são de pacientes jovens. Então, a chance de ter uma malformação é extremamente pequena, é de acordo com a idade da mulher que doou esses óvulos, ou dela quando congelou os seus próprios óvulos. Então, a chance de malformação é muito pequena, mas é uma chance de ter uma gravidez de alto risco pela idade dela, ou seja, a chance de ela ter diabetes gestacional, hipertensão na gravidez, acaba sendo superior. E, evidentemente, uma gestação de gemelar em uma mulher de 48, 49, 50 anos é uma gestação muito mais preocupante, ou, ao menos, que precisa de muito mais cuidados comparados a uma gestação de gemelar em uma menina de 30 anos de idade. Médica UTV. A vida e a medicina. A Clínica Sul Diagnósticos por Imagem possui equipamentos de ponta e uma equipe altamente especializada. A Clínica Nova Pele conta com uma equipe multidisciplinar que reúne médicos dermatologistas, vasculares, endocrinologistas e cirurgiões plásticos. Um complexo de saúde especializado em tratamentos corporais e faciais. Nova Pele. 3214-2677. O Fátima Educação, através da faculdade e da escola profissional, forma pessoas na área de gestão e saúde. Estude administração, enfermagem, nutrição, fonoaudiologia, técnico em enfermagem ou técnico em radiologia. Fátima Educação. Aprender dentro do ambiente de trabalho faz toda a diferença. Quando o câncer está avançado, o melanoma, por exemplo, que é o mais sério câncer de pele, hoje há remédios novos que estão em tratamento, já aprovados nos Estados Unidos e em vistas de aprovação para 2012 no Brasil. Um deles é um remédio que estimula o sistema imunitário chamado Ipirimumab, um anticorpo que faz com que o sistema imune fique muito mais intenso, reconhecendo o melanoma como um bandido. E também uma droga que ataca os melanomas que têm uma mutação especial. Esse remédio, inclusive, é oral e é uma forma de chamar da terapia-alvo. Médica OTV. A vida e a medicina. Instituto Devita. Clínica especializada em tratamentos de oncologia e hematologia. Instituto Devita. Tudo pela vida. Fone 54-3214-1700. Caxias do Sul. Dr. Francisco Wiesentainer, oncologista clínico CRM 15459. Leonardo Wiesentainer, cirurgião plástico. Cirurgia estética de nariz, face, mama e contorno corporal. Leonardo Wiesentainer, cirurgião plástico. Caxias do Sul. Dr. Leonardo Wiesentainer, cirurgião plástico. CRM 27-080. Médica OTV. A vida e a medicina. Tema de hoje, menopausa. O estrogênio é um hormônio que é produzido pelo ovário. É ele que diminui e causa a maioria dos sintomas da menopausa. O que é hormônio, então? Hormônios são substâncias químicas produzidas por algumas glândulas. Por exemplo, existe o hormônio da tireoide, produzido pela tireoide. O estrogênio é produzido pelo ovário. Existe uma glândula hipófise, que fica bem no meio da nossa cabeça, produz diversos hormônios que são muito importantes. Cada hormônio produzido por essas glândulas tem o seu papel. Quando ele aumenta ou quando ele diminui, ele provoca alguns sintomas. Essa é uma das coisas principais que o endocrinologista trata. Alterações hormonais. E a menopausa é uma dessas alterações. Quando a mulher entra na menopausa, uma das coisas que acontecem é justamente a baixa do hormônio chamado estrogênio. E o estrogênio é muito importante na vida da mulher. A gente costuma dizer que o estrogênio é que dá a vida à mulher. E esses hormônios vão produzir características femininas. Vão produzir as características todas do corpo feminino. A voz, que fica mais delicada. O não aparecimento da barba, como se fosse no homem. O quadril fica mais largo. A cintura fica estreita. O ombro fica mais estreito que um homem. A mama aparece. O pelo pubiano fica triangular. Não fica longitudinal. E dentro do útero, o que acontece também? Dentro do útero, ele todo mês se prepara para a produção da camadinha, para preparar para um embrião poder chegar lá e se sustentar lá dentro. Não aconteceu a gravidez, o que acontece? Ela menstrua e sangra. O estrogênio é que protege. Ele dá uma proteção do coração da mulher, a proteção cardíaca, dos ossos. Então, começa a ter uma chance maior de diminuição de osteoporose, de osteopenia, que é a diminuição da densidade dos ossos. E com isso, uma maior chance de ter fraturas. Além disso, a secura da pele, a secura dos outros órgãos. Tudo isso depende do estrógeno, do estrogênio. E depois da menopausa, então, como a gente tem essa diminuição, é muito importante que a mulher consiga manter essa proteção por outras vias. Os hormônios que dão a feminilidade à mulher. Então, existe um hipoestrogenismo. E aí, nós precisamos atuar, nós ginecologistas, para prevenir as consequências do hipoestrogenismo e consequências presentes e futuras. O que acontece, então, com a nossa paciente? Elas começam a ter, além da irregularidade menstrual, que antecede a parada da menstruação, elas começam a ter muitos sintomas vasomotores. A exemplo de calorões, que são os fogachos que nós conhecemos, irritabilidade, formigamento, parestesias. Elas têm as famosas disparemias, que são dores na relação sexual. Tudo decorrente da atrofia urogenital que acontece nessa fase da vida da mulher. O sono fica muito alterado. Isso é uma característica de consultório. A gente pergunta, como é que está indo o calorão? Como é que está indo o sono? O sono normalmente chega, ela dorme, dorme fácil, mas ali pelas 3, 4 horas acorda. Acorda e vem uma insônia, pensa numa coisa e pensa, ah, não, eu estou preocupada com isso. Normalmente é queda hormonal. Quando a gente dá hormônio para essa mulher, ela consegue dormir e nem se lembra que acordava. Então é importante que sempre que a mulher já está menstruando e por algum motivo ela para de menstruar, ela tem que procurar o médico para fazer alguns exames hormonais e poder até identificar se por acaso ela não está entrando ou não está tendo a menopausa precoce. Eu entrei na menopausa com 42 anos, para a maioria das pessoas é cedo ainda. Eu tive essa menopausa precoce em função de uma medicação que eu usei por um tempo longo e de forma contínua. Eu usei corticoide por um outro problema de saúde que eu tive e em função disso, um dos efeitos dessa medicação foi a menopausa, a entrada na menopausa precocemente. A mulher em casa pode identificar que ela entrou na menopausa se ela ficar mais de um ano sem menstruar e começar a ter então esses sintomas de calorões, de secura da pele, de secura em vários órgãos, de dor na relação, entre outros. Comecei com calor, procurei minha gineco e ela me disse, Regina, é meio cedo, tu tem só 47 anos, mas eu estou com os calores e a minha menstruação estava completamente desregulada. Aí comecei a tomar uns reguladores e coisa e tal e o calorão continuava. E o calorão continuava. E eu não conseguia conviver com esse calor. Aí eu cheguei na minha gineco e eu disse, pelo amor de Deus, me dá o hormônio. Ela me disse, tu é a minha primeira cliente que me pede hormônio. Mas eu pedi, porque eu achei que eu ia me sentir melhor. E penso em qualidade de vida. Eu não consigo conviver com mau humor. Eu acho que a vida é para ser feliz. E eu, quando estou sem tomar hormônio, eu estou ruim. Minha pele está ruim, meus cabelos estão ruins, meu humor está péssimo. É tudo uma droga. Claro que eu faço meus exames periódicos. Anualmente eu faço os exames e faço mamografia, faço tudo, porque a gente sabe das probabilidades. Não tenho histórico de câncer na minha família, de mama, de coisa que dizem que é o que os hormônios podem provocar. Médica UTV. A vida e a medicina. CEOT. Centro de Especialidades em Ortopedia e Traumatologia. CEOT. Rua Marechal Floriano 949. Fone 54-3204-4446. É tempo de comemorar o milagre da vida. Conception Centro de Reprodução Humana há 10 anos. O que a gente faz tem a sua cara. Serviços oferecidos. Fertilização in vitro, inseminação artificial, espermograma, congelamento de óvulos, entre outros. Dr. Fábio Pascoaloto, urologista, CRM 2407. Medical TV volta em 3 minutos. Medical TV. Medical TV.